Música E galerinha aqui é o Ramboclips trazendo mais um Riat pra você E hoje é dia o canal parceria aparecendo aqui na tela O link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também viu Então bora pro Riat Música Ah, pode levar ele, eu não tô com muito tempo livre não Eu tenho que levar minha avó no Karatê Que? É, tomar sorvete vai derreter O, hã? É, eu tenho que assistir o Iberê Oxi Ah, leva essa porra embora aí mano, esse moleque do cara, eu não quero não Ah, Subaru, por que você me chamou aqui fora? Ah, eu só quero te mostrar um negocinho Ah, pera, isso é um anúncio? Ah, claro que... Carai, Felt, tu é muito ligeira mano É rapaziada O lendário Project Z tá patrocinando esse canal de novo mano Amém Já é a terceira vez mano, que eles apoiam o canal velho Pô, os caras é foda velho E é claro que dessa vez, como de costume, os caras tão com coisa nova né mano Dessa vez lá no Z, eles tão com uma novidade agora, pra quem curte enquete Eu não sei se vocês tão ligado, mas eu particularmente gosto muito de usar enquete mano Acho que desde que eu criei o canal, pô, toda hora eu uso enquete mano Agora lá no Z, dá pra saber se o seu personagem favorito ganha uma luta Se o tema que você gosta é melhor do que o seu amiguinho Ou se a galera gosta da mesma wife que você gosta Puta merda cara, olha o tanto de voto na Emília Tem jeito não, vou ter que banir O app tá em constante atualização e é um dos poucos aplicativos em que os usuários realmente tem aquele apoio moral da rapaziada E esse apoio que eu digo é justamente dos moderadores Mano, os caras sempre ajudam lá velho Fora o novo recurso enquete, a gente tem os clássicos meet, pra achar as pessoas com o mesmo gosto que você Os grupos, pra conversar com a rapaziada com o mesmo gosto que você Ou o famoso privado Me chama lá que eu te respondo meu nobre Ah, e eu não esqueci dos ifs que vocês fizeram pra mim tá rapaziada É que só tem uma cacetada de histórias e ainda não terminei de ler mano E aproveitando esse novo recurso, pro próximo vídeo eu vou pôr a enquete lá pra vocês escolherem Então rapaziada, entra aí no Z e escolhe o vídeo que você quer ver Caraca, rimou de novo mano E lógico, se for novo no Z mano, usa meu código que tá aí na tela E aí Felt, curtiu o anúncio? Pô, o negócio é bom mesmo né, vou até baixar aqui Opa, bom, começando esse mês no fino do fino hein rapaziada Se liga no figurino do pai E nesse mês, a minha skin não é só a única surpresa não viu Vai ter um presentinho pra vocês rapaziada Rota nova? Não Um vídeo sobre curiosidades? Também não Que que é então Baru? O fodendo resumo do arco 5 meus amigos Eu acho que quem tem preguiça de ler a novel deve tá dando rojão agora né mano Puta merda Eu acho que já passou da hora de eu contar o que rola depois do anime né mano Ter parado naquela festinha toda feliz do Subaru com a Emilia É, até que foi legal Mas como um bom fã de ReZero Eu queria mesmo era ver desgraça rapaziada Eu aposto que vocês também hein E felizmente o arco 5 é cheio de desgraça Eu já tô aqui com dois volumes do arco 5 E já dá pra começar a brincadeira né Eu vou me esforçar ao máximo pra trazer pelo menos a parte 1 ainda esse mês Porque pô, eu vou resumir um volume todo velho Vai ser um volume por vídeo O patrão tá maluco Aí mega, tu que tá editando esse vídeo Aguenta essa bucha agora mano E aproveitando esse espírito natalino né Já que eu vou entregar um conteúdo foda pra vocês Pelo amor de Deus Se inscreva no canal cara Tamo quase 100 mil inscritos velho Tá quase Eu entrego um presente pra vocês E vocês entregam um pra mim né Todo mundo tá ganhando velho Tranquilo Então bora pro vídeo Cês me conhecem bem né rapaziada Suposição é uma das coisas que eu mais amo fazer Nesse canal ainda Puta merda mano É o tempo todo Todo momento decisivo pra mim é tipo Pô E se eu colocar o feijão por cima do arroz dessa vez O que será que acontece Depois que eu conheci as rotas então Tá maluco velho O tempo todo eu fico pensando no efeito dominó Que alguma coisa pode causar velho E é claro que hoje Nesse vídeo É mais uma das minhas loucuras velho Pra variar Cês já pararam pra pensar O que aconteceria Se no arco 1 O Subaru fosse pra casa do Reinhard Em vez da mansão da Emilia Será que essa simples mudança Iria alterar a história de maneira drástica Boa pergunta meu nobre A quantidade de pessoa que pediu esse tema Puta merda cara Foi sobrenatural Cês não tá ligado Mas hoje Eu finalmente tô aqui pra tirar essa dúvida de vocês E se o Subaru fosse pra casa do Reinhard Em vez da casa da Emilia O que aconteceria Bom Vamos lá Logo nos primeiros episódios do anime A gente vê o Subaru correndo contra o tempo Pra tentar salvar a Emilia De ser capotada pela Elsa No melhor final que ele conseguiu O Subaru empurra a Emilia E se defende do ataque da Elsa Tancando todo o dano com aquela arma que o Ron tinha O foda é que a espada da Elsa é Wi-Fi né mano Então cortou tudo Cortou a arma Cortou a barriga dele E cortou Porra quase ele no meio E aí ele cai lá no chão Todo fudido né E nesse momento Que vem a famosa pergunta do Reinhard Emilia O que iremos fazer com ele Posso levar ele pra minha casa Não não Deixa comigo Eu levo esse bosta aí Pode deixar Seguindo essa linha de raciocínio Lá no anime A gente vê que quem curou o Subaru de verdade Foi a Beatrice Porque né Pô Beatrice é nervosa na magia de cura né mano Então se a Emilia tivesse levado ele Ele ia seguir a rota principal E ia pra mansão do Roswell E lá a Beatrice ia curar ele Mas disso a gente já sabe Só que agora E se o meu garotão aí Em vez de ir pra mansão do Roswell Ele fosse pra casa do Reinhard Bom Supondo que a Emilia falasse Ah pode levar ele Eu não tô com muito tempo livre não Eu tenho que levar minha avó no karatê Que? É Tomar sorvete vai derreter O Hã? É Eu tenho que assistir o Iberê Oxi Ah leva essa porra embora aí mano Esse moleque do cara Eu não quero não Melhor imitação da Emilia 2021 hein Quem concorda E assim como o Naga na Wifi Que inclusive está incrível Se você não viu Veja O Subaru mesmo tendo danos bem sérios Ele poderia se recuperar tranquilamente Na casa do Reinhard Na mansão do Roswell A Beatrice usou a magia de cura E curou ele em praticamente Um ou dois dias Já na mansão do Reinhard Isso provavelmente demoraria Talvez em torno de uma semana Ou até mais O Reinhard não consegue usar magia de cura E não tem médicos na casa dele Pelo menos Até onde eu sei né Mas ok né O Subaru ia ficar lá o que? Uma semaninha Talvez duas na casa do Reinhard Ia ficar tranquilão né Porque pô O cara ia ficar sob segurança Do maluco mais forte do mundo Ia ficar lá deitadinho na cama Até né Fechar todas as feridas dele O problema rapaziada É a seguinte questão O que o Subaru faria depois De ter se recuperado Na casa do Reinhard Bom a resposta pra isso Não é tão difícil de responder Ele iria agradecer Todo o tratamento Que o Reinhard Deu pra ele E basicamente Ele iria atrás da Emilia De novo mano Antes mesmo da luta Contra a Elsa Ele já tava afim da Emilia E depois de ter salvo ela Daquele ataque da Elsa Mano O moleque já tava Completamente apaixonado Vé Gado é foda Então sim Ele iria atrás da Emilia De novo E a gente ia seguir A rota principal De novo Mas Como esse vídeo É mais uma das minhas loucuras Dessa vez Ele vai tomar Uma decisão diferente E bom O que que rima Com decisão diferente É véi Basicamente Não sabe a merda Que tem em frente O Subaru vê que salvou A Emilia de vez E decide seguir O próprio caminho Ele sentiu o peso Na consciência De ter deixado ela morrer Mas como ele conseguiu Salvar ela dessa vez Junto com o Reinhard Ele tava tranquilão Véi Ela tinha o brasão De volta Tava viva Né Missão cumprida Ele entendeu Que o mundo É muito hostil E mesmo estando Apaixonado pela Emilia Ele sabia que Mesmo acompanhando ela Por perto Ele iria mamar Pra literalmente Qualquer inimigo Não ia ter jeito Aquele mundo Definitivamente Não era feito Pros fracos E mais uma vez Como o Subaru Tomou uma escolha Diferente da história Principal O gospel do Roswell Mudou de novo A partir desse momento É incrível né O Subaru move Uma agulha Pronto O livro do Roswell Mudou tudo Já acabou o mundo Amanhã A parada é ridícula O que o Subaru Faria pelo menos No início Seria estudar E treinar Assim como nas histórias Que ele lia Quando tava na terra Ele sabia que Em um mundo de fantasia Coisas estranhas Poderiam acontecer A maior prova disso Era a Emilia Usar artes espirituais Que isso não existe na terra Pessoa usando magia E até a moeda Ser diferente Então ele sabia Que tinha que fazer alguma coisa Se o Subaru pedisse ajuda Pro Reinhard Com certeza Ele ajudaria o Subaru Claro que no início Isso geraria algumas dívidas Pro Subaru né Só que o Reinhard Não ia hesitar Em ajudar o Subaru Se ele precisasse E diferente do Aganau Ele treinaria na moral E atingiria o nível máximo Em escrita Leitura E arte de espada Ele não seria movido Pela prece E pela vingança Contra o culto E treinaria todas as áreas Da vida dele No máximo possível Em poucos meses Ele já saberia ler Qualquer coisa Usar uma espada Como um cavaleiro real usa E estaria preparado Pra qualquer tipo de ameaça Que aquele mundo Poderia causar a ele O cara ia ficar Muito pica Você tá maluco Essa benção do Reinhard É muito roubada A benção do Reinhard Rapaziada Serve pra literalmente Qualquer coisa Que você queira aprender Se o Reinhard For capaz de te ensinar E você quiser aprender A velocidade de aprendizado E a maestria Nisso São ridículas Eu digo isso porque Qualquer coisa Que demoraria anos Pra aprender tudo E ser um mestre No caso Com o Reinhard É questão de meses Ou até semanas Tá maluco Vai ser roubado assim Lá na puta Que pariu O Subaru O Subaru em pouco tempo Se tornaria pelo menos Uma pessoa muito mais forte E muito mais capacitada Pra conseguir viver em Lugnika Dessa vez O moleque Tá bem mais forte O problema rapaziada É que em poucos meses Rolam alguns acontecimentos Bem importantes Como a seleção real O ataque da baleia E o ataque do culto Mas calma Que a gente ainda vai chegar lá Eu tô ignorando aqui O ataque da vila de Arlan Porque independente Do gospel do Roswell Mudar ou não Aquilo sempre vai acontecer Afinal Não é o Roswell Que manda a Meili lá Né mano Então aquilo sempre vai acontecer E como o Subaru Não interfere em nada Nesses acontecimentos A Reinh morre Porque ela ficou sozinha Lá na vila O cachorrinho foi lá Deu aquela mordidinha De leves nela E acabou deixando ela de base Ela e a Han Nunca conheceram o Subaru Já que ele nunca foi pra lá Então não teve nenhuma interação A Emilia O Roswell E a Han Ficariam muito abalados Porque a Reinh Foi de base E eles ficariam Um tempo de luto As crianças da vila Provavelmente seriam mortas Também porque o Subaru Não impediu o ataque E com isso A nossa pequena Petra Também foi de base A reputação do Roswell Cairia ainda mais E isso começaria a marcar O início do fim Da missão do Roswell Que ele sempre quis atingir E além de afetar o Roswell Psicologicamente Esses acontecimentos tristes Também afetariam O psicológico da Emilia O desempenho dela Na seleção real Provavelmente seria bem pior A Beatriz se continuaria Na mesma inércia de sempre Porque ela sempre esperava alguém E essa pessoa nunca chegava E como Subaru Nunca foi pra lá Eles nunca se viram Ela sempre ia perdendo Quem amava E essa pessoa prometida Nunca chegava Vamos considerar aqui Que o Reinhardt também pegou a Felt Pra ser candidata dele nesse tempo O Subaru teve que conviver Com a Felt E aprendeu mais ainda Sobre o mundo com ela E como ela iria ser candidata A rainha Ele também acabou descobrindo Que a Emilia também seria O Subaru acompanha o Reinhardt e a Felt Até a seleção real E acaba vendo a Emilia Naquele estado Pra baixo Depressivo Mesmo o Puck Reconfortando ela Ela ainda tava bem pra baixo O Puck não veria malícia No Subaru E permitiria que ele ajudasse ela Mesmo ela entortando a cara De tanta merda Que tava rolando na vida dela O Subaru podia muito bem Seguir o caminho dele né Só que ele não conseguia Ver a Emilia triste Daquele jeito Ele queria ajudar ela Ele ajudaria a Emilia A ser mais confiante E não deixaria ela Ficar abalada Pelas perdas Dos amigos dela E nessa altura do campeonato Rapaziada Ele já teria um nível Bem alto de maestria Com espada Ele poderia facilmente Se tornar um cavaleiro De verdade se ele quisesse Mas não O cara quer ir atrás da Emilia Não tem jeito Ele teria também Total condições De ter um bom emprego Afinal Ele saberia ler qualquer coisa Ele era forte E era confiante E independente do que acontecesse Eu acho que ele iria Atrás da Emilia De qualquer forma Como a Sátela ainda existe Nesse mundo O destino do Subaru E da Emilia Estão interligados O save point Só vai mudar Em relação a Emilia Então mesmo que o Subaru Resolva simplesmente ir embora Tanto o amor dele Pela Emilia Quanto o destino dele Estão sempre conectados Ele vai pra mansão do Roosevelt Mas diferente da rota principal Ele vai no arco 3 E não no arco 2 E nisso Ele consegue conhecer a Han E a Beatrice Finalmente O Roosevelt Ele não conheceria Porque a partir do momento Em que o Subaru Volta a ser uma peça importante No livro dele O Roosevelt Começa a ver o futuro de novo Sendo assim Ele foi pro santuário Normalmente E o Subaru Nunca conheceria ele Naquele momento E como a Han Não sente o cheiro da bruxa Então ela ficaria de boa Com o Subaru E não ia tentar matar ele O Subaru iria aos poucos Ajudando a Emilia A ficar sempre mais confiante E mais tranquila E como a mansão Ficou sem uma empregada A Frederica foi chamada Pra ficar no lugar da Ren Afinal A Han é horrível em tudo Né mano E como o Subaru voltou Depois de ter rolado A seleção real Ele nunca precisou De tratamento E foi depois pra lá Já que a Emilia Conhecia ele De qualquer maneira O ataque da baleia Rolaria Só que Como de costume Nesse canal A Crush foi de benjo Pela milha nésima vez E se o Subaru E se o Subaru Nunca tivesse sido invocado Se o Subaru Não ajudar a Crush E o exército dela Todo mundo morre Não tem jeito O ataque da vila Também rolaria Só que o Subaru Iria conseguir se defender Bem mais do que na rota principal Como ele não morreu Desde o arco 1 Ele não sabia Sobre o ataque do Petal Gius E como isso aconteceu Infelizmente O Otto Também morreu nessa história O Subaru Mesmo sendo bem forte Morreria algumas vezes Até conseguir saber Como o Gius Usa os poderes Claro que ele iria priorizar A segurança da Emilia E seria um pouco mais arrogante Já que ele não teve Tanto desenvolvimento assim No arco 3 Na rota principal Mas ele conseguiria Dar cabo do Petal Gius A custo de perder Praticamente A vila toda de Arlo Ai 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 Rapaziada Arco 4 vai ser complicado E vocês vão ver o porquê Depois do Subaru Ter se livrado do Gius Um tempo se passa E o pessoal vai pro santuário Como de costume A Frederica fica na mansão Já que a Han vai junto A Han não ficaria Já que ela morreu E a Petal também Não seria contratada Já que ela Também morreu A partir daqui A história seguiria Como rola no anime Pelo menos no inicio Só as cenas de confronto Tipo o Garfield Tentar bater no Subaru E o Subaru Conseguir revidar Isso ia mudar um pouquinho Claro que na forma bestial O Garfield Mataria o Subaru Só que na forma base O Subaru Com uma alta maestria Em combate Conseguiria bater De frente com o Garfield O Subaru Iria fazer as mesmas coisas Que ele fez na roda principal Com a pequena diferença Que ele é um pouco Mais forte agora Ele com certeza Morreria algumas vezes Pra Elsa E pros coelhos Já que o fator surpresa Aqui É o que faz a diferença Então pra ele saber Quem vai matar ele do nada Ele tem que voltar no tempo O problema é que nessa história Eu não sei se o Subaru Iria conseguir convencer a Beatrice A fazer o contrato com ele Ele não passou tanto tempo assim E nem teve um laço pessoal com ela No arco 2 No arco 3 E no OVA Memory Snow Tem um intervalo de meses Meses Sem ter conhecido a Beatrice Pode provavelmente Comprometer o sucesso dele Em convencer ela A escolher ele Então Pô Pra ter o contrato nessa história Vai ser muito difícil Sem contar Rapaziada Que fazer o arco do santuário Sem o Otto Seria Extremamente difícil Provavelmente o Subaru Não conseguiria ir contra Os planos do Roosevelt E a marca do Votto Iria ser ativada nele Caso ele apostasse Igual no anime Considerando que a marca do Votto É presa na alma Caso o Subaru morra O que eu acho bem provável Ele ainda vai ser marcado O Otto É um cara muito estratégico E sem ele pra ajudar o Subaru É muito difícil O Subaru conseguir vencer sozinho O Garfo não seria convencido A Beatrice Não aceitaria o contrato E a Emilia Provavelmente ficaria Anderê Porque pô Já fodeu tudo Vé Então O que falta é isso E é bem provável Que o final dessa história Seja a rota da ganância O Subaru vai fazer tudo O que a Kidna quiser E o que o Roosevelt quiser Porque Simplesmente O Subaru não consegue Vencer o Roosevelt Ele não tem a ajuda Que ele precisa ter Ele não tem como Derrotar o santuário Sem o Otto Lógico Se ele fosse super quebrado Igual na Pelão If Certeza que daria né Só que aqui Ele ainda é ele mesmo Mesmo sendo bem mais forte Ele ainda é um cara só Olha aí rapaziada Pra quem fala É só o Subaru treinar Com o Reinhard Que ele ganha de todo mundo Em ReZero É aí que tá rapaziada Mesmo com o Reinhard Isso leva tempo E os acontecimentos Em ReZero Não param mano O Subaru perderia Muito tempo treinando Enquanto o Geral Da mansão se fode E pior que esse Nem é o pior cenário mano Pensa aqui comigo rapaziada Se o Subaru não vai Com a Emilia Ele não danifica O portão de Mana Se ele não danifica O portão de Mana Ele não vai curar Com o Félix Lá na capital E se ele não cura Com o Félix Ele não conhece a Crush Se ele não conhece a Crush Ele não vai atrás da Baleia Se ele não vai atrás da Baleia Ele não faz o rádio da Baleia Se ele não faz o rádio da Baleia O Otto morre mano Já fodeu tudo a história já Final da história O Subaru tá fudido E aí E aí E aí Obrigado.